Fala galera, eu sou Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos bem especiais aqui no canal eu estou muito, muito feliz com o meu primeiro capacete assinatura pela marca Nigli é a primeira vez que eu assino um produto desse, um capacete e uma coisa interessante, é a primeira vez, é o primeiro promodel da Nigli de um patinador então vocês estão vendo o quanto o Patins In Line está crescendo marcas como a Nigli, que é focada no skate, focada em outros esportes nos enxergou e viu o tamanho do potencial da patinação no Brasil e aí eu vou apresentar para vocês, esse aqui, o azul fosco, com a tirinha azul aqui a minha assinatura, Felipe Zamba, a marquinha aqui, é um patinzinho bem style esse aqui é do forro removível e atualhado esse aqui é mais conhecido como o Iron então o Iron para a Nigli é o Pro, esse aqui é o meu capacete Pro e aí eu tenho ele no Lite, que é a versão mais simples aí está aqui na cor branca, com adesivinho preto, a tirinha azul e eu tenho ele na cor preta, com a tirinha azul e meu adesivinho branco cara, todos vestem super bem, cara, os capacetes da Nigli são super confortáveis é muito style e se você está sabendo dessa notícia do meu capacete de assinatura só agora é porque você não me segue no Instagram lá no Instagram, eu já tinha divulgado o capacete então, se você não me segue no Instagram arroba Felipe Zambardino e outra coisa que eu já estava esquecendo é, pensou em patins, pensou Go Roller Skate Shop o WhatsApp da loja está aparecendo aí na tela junto com o site e é isso galera é um vídeo rápido vocês estão aí com os vídeos na sequência do canal bem legal vocês estão vendo que a frequência do canal está normal terça-feira às 10 da manhã e sexta-feira às 10 da manhã vídeos, urbans com zamba vlogs com zamba, blades e eu estou aqui ó na pista de jacarezinho eu comecei uma tour uma trip, né com o patinador meu amigo Wanderley Rodrigues que está filmando aí então, se liga que nos próximos vídeos virão bons, bons conteúdos então, esse vídeo de terça-feira que você devia estar esperando a revanche do Blade com a Nicole ou um urbans com zamba vocês estão vendo esse vídeo que para mim é muito especial comunicar para vocês que eu tenho esse capacete assinatura e claro, também se você gosta do meu trabalho e curte, né os capacetes da Nigli cara, não deixa de adquirir o meu Pro Model fortalece demais a patinação no Brasil e é isso eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal que é sexta-feira às 10 da manhã até lá e ah sem esquecer você pode seguir o Vandeco no Instagram está aparecendo aí na tela e eu, obviamente, no Instagram e ficar ligado nos stories das nossas aventuras por essa trip que a gente está fazendo é nóis e aí e aí Obrigado.